Capital para Campo Grande, vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia aí a toda a nossa audiência. Hoje eu venho aqui para falar de polícia, porque dois homens foram presos em flagrante aqui na capital, enquanto tentavam aplicar um golpe milionário em um banco no centro da cidade. Os seguranças do banco desconfiaram aí da atitude desses suspeitos, que tentaram trocar um cheque no valor de 8 milhões de reais. Os seguranças então acionaram aí a Polícia Civil, que compareceu ao local e prendeu um homem de 31 anos e outro de 27. Durante a abordagem, os policiais encontraram ali em um veículo que era utilizado por esses criminosos, um carregador de pistola com 12 munições intactas e uma deflagrada, além de duas placas de veículos e uma lâmina de cheque no valor de 5 mil reais. Essa lâmina de cheques aí estava no nome de uma construtora. A dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também exteriorado na forma tentada. Ambos foram encaminhados à delegacia de repressão aos crimes de roubos a banco, assaltos e sequestros, lugarras, e depois a delegacia especializada de repressão aos crimes de defraudações, falsificações, falimentares e fazendais, que é a delegacia que vai dar continuidade às investigações. A gente vê então a ousadia desses criminosos de tentar aplicar um golpe tão grande em um banco ali no centro da cidade. Felizmente os seguranças aí perceberam essa ação e chamaram a polícia que conseguiu efetuar a prisão desses suspeitos. Ana? Tá certo, Matheus?